Agora a bronca, eu vou contar pra vocês, nós estamos aqui na Moca, na rua Pires de Campos com a rua Cuiabá E aqui, exatamente no cruzamento da Cuiabá, que é esta daqui com a Pires de Campos, que é esta daqui Lá, a rua da Moca, lá a rua do Oratório, um eco-porco Vamos ver o que é que tem, tem porta Garrafa de champanhe, saco de lixo, tubo plástico, o velho e conhecido sofá, mais lixo E aqui está escrito, não jogue lixo neste local Obrigado, parece que o pessoal não está colaborando muito Moca também tem seu eco-ponto, lá no viaduto da Bressa, embaixo do viaduto da Bressa Mas o descarte clandestino de entulho e de cacarecos e trecos faz parte do cotidiano da Moca Infelizmente, está aí, está dada a boca Obrigado 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 Obrigado